Bom dia a todos. Vamos dar início ao evento de lançamento do Educare. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Antes da gente iniciar, queria lembrar que está sendo transmitido ao vivo esse evento para que todos possam acompanhar junto conosco. Bom, estamos todos aqui juntos hoje pela Educação Aberta, esse movimento que valoriza o compartilhamento de ideias e a cultura digital, que estimula a colaboração e a interatividade e que promove liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos educacionais. Além de tecnologias, formatos livres e abertos, a educação aberta adota princípios e práticas pedagógicas que valorizam a inclusão, a acessibilidade e a equidade. É um movimento que expressa bem o pensamento do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Em suas palavras, o conhecimento emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns com os outros. Por essas palavras de Freire, entendemos que só é possível participar da construção e da constante transformação do mundo oferecendo espaços abertos, livres, que estimulem a diversidade e a troca de saberes. É isso que nos conecta. Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz tem o prazer de apresentar o Educare. Muito mais que um repositório, o Educare é um ecossistema digital que oferece diversas soluções para que toda a sociedade tenha acesso a recursos educacionais abertos. A plataforma foi desenvolvida pela equipe do Campus Virtual Fiocruz, que faz parte da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação. O projeto recebeu apoio da Organização Panamericana da Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde. Bom, nesse momento, temos o prazer de convidar ao palco Nísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Cristiane Vieira Machado, vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Rodrigo Murtinho, diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Ana Furniel, coordenadora do Campus Virtual Fiocruz e do Campus Virtual em Saúde Pública da OPAS. Bom dia. É bom estar entre amigos, porque eu já aviso que estou nervosa para caramba. Bom, eu queria primeiro agradecer muito a presença aqui da mesa, da Nísia, da Cristiane, e do Rodrigo, e principalmente porque eu sei o quanto foi complicado a gente colocar na agenda hoje o evento em função do CD. Então, agradeço muito a boa vontade e o carinho de todos. Eu queria agradecer também muito o apoio que tivemos, tanto da OPAS, um apoio que foi um apoio financeiro, apoio dos outros parceiros também, como foi a Bireme, como tem sido a Unasus, que eu acho que trabalhar hoje em dia sem rede, sem parceria, não é possível. Então, eu valorizo muito a nossa rede, as nossas parcerias. E queria agradecer muito, claro, a equipe de trabalho que aqui está comigo, aqui presente. Depois, se a gente tiver oportunidade, a gente apresenta. Mas, assim, eu vou agradecer especialmente a Rosane, Rosane Mendes, que está aqui. Que é no nome dela, eu agradeço a equipe toda. Levanta aí, levanta a equipe aí, gente. Vai aí, a equipe do campus, vai levantando aí. Aí, Estevam, que carregou o piano. Aí, o Vinícius, Eduardo, Paulinha, Tel, Bruno, Carmélia, Flávia, Valentina. E Rita, que está aqui, também agradecendo muito a organização por nós. Então, acho que, assim, sem essa equipe, não seria possível esse trabalho. A Rosane coordenou, tecnicamente, o trabalho. Então, a gente tem que agradecer, porque a gente sabe a dificuldade que é hoje fazer, trabalhar aí pela educação. Então, eu queria, assim, eu vou falar bem pouco, porque o vídeo já falou muito de educação. Então, eu vou só ressaltar, fazer alguns destaques. Mas, eu queria, assim, começar lendo uma coisinha que, na verdade, muito me tocou. E tem me tocado muito pelo que a gente tem vivido também. Não dá para a gente esquecer o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Nessa semana, especialmente, ficamos todos muito tocados com o que aconteceu no Rio, mas uma morte infeliz de uma criança que devia estar estudando. Então, eu vou ler isso aqui, que é de um autor que eu gosto muito, que é do Agualuza. Vivemos num tempo estranho de construção de muros, de pessoas que se orgulham em construir barreiras. O que é uma coisa que imobiliza. Se eu escrevo, é para derrubar muros. E acho que é isso que fazem os livros de uma maneira geral. Eles constroem pontes, conexões entre as pessoas, as aproximam, enquanto os muros as afastam. E todo o nosso trabalho deve ser com o intuito de aproximar a gente. O combate é contra as fronteiras, contra os criadores de muro. É isso que eu acho que, assim, nós tentamos aqui e vamos tentar fazer com o Educare. A educação, se a gente pegar desde a Constituição de 1988, ela é considerada principal para que a gente possa construir uma sociedade livre, uma sociedade igualitária. A Agenda 2030, recentemente, recolocou o papel da educação como fundamental para que nós consigamos fazer isso, ampliar e derrubar muros, ampliar fronteiras. E essa casa tem feito isso há muito tempo, desde 2014. Desde que ela existe, ela faz isso, mas a gente tem que ressaltar o movimento de acesso aberto ao conhecimento. Em 2014, foi adotado por essa casa com garra. Temos trabalhado muito. E o ICICT aqui tem trabalhado muito para essa causa. E nós temos trabalhado muito com o acesso aberto. E o que era normal, o que assim foi o movimento no mundo, muito divulgando e fazendo valer a produção científica, o acesso ao conhecimento dessa produção científica, dos resultados das pesquisas. E está na hora de a gente ampliar isso para o campo da educação e da comunicação. Nós só podemos falar em ciência aberta com uma educação aberta, com uma comunicação aberta. E acho que isso é o que nós estamos tentando fazer aqui. E fazemos isso na Fiocruz já há bastante tempo também. Hoje, por acaso, faz três anos que o campus foi lançado aqui. Ele não foi no museu, mas faz três anos que nós lançamos o campus virtual da Fiocruz. Parece que faz muito tempo, portanto, que a gente escuta falar do campus, mas ele está fazendo três aninhos só. E já tem, se a gente pensar, hoje o campus está com quase 60 mil alunos dentro do campus, uma quantidade de cursos muito grande. Então, esse crescimento todo é fruto de um trabalho que nessa casa tem sido feito há muito tempo. E por muita gente. Eu me lembro que, em 2015, o Theo Amiel, que está aqui com o nosso palestrante de hoje, esteve aqui em um evento que a Inísia também estava lá, que foi na Ensp, que foi o primeiro seminário dessa casa, da Fiocruz, para falar de educação aberta e recursos educacionais abertos especificamente. Então, nesse seminário, a gente começou a falar muito da questão dos recursos. Ali, nós montamos grupos de trabalho, que foi com a participação de muitas universidades, com a participação da Unasus, com a participação da Opas. E, a partir daquele grupo de trabalho, muita coisa foi acontecendo. Nós montamos um guia de recursos educacionais, nós criamos um conjunto de diretrizes para desenvolvimento de recursos educacionais na Fiocruz, que é algo que poucas instituições têm. Nós temos políticas de acesso aberto, mas que consiga abarcar também os recursos educacionais, é algo que essa instituição está inovando, inovando muito. Então, a partir dali, nós criamos o campus virtual. Com ele, uma necessidade enorme aparece, porque, com a ampliação dos cursos, nós precisamos também ter local. E o que vamos fazer com esses recursos? Como vamos desenvolvê-los? Então, aí chegamos no Educare. Passamos pelo Arcarreia, com a equipe do ICICT, que tanto contribuiu naquele momento. E chegamos à conclusão que a gente precisava de mais, porque os recursos estão crescendo muito, e está crescendo muita demanda para isso. Então, daí o papel do Educare. Nós queremos, além de ter um lugar para que os recursos da Fiocruz possam estar depositados, a gente também trabalhasse numa ferramenta que possibilitasse ao docente construir seus próprios recursos. E aqui eu vou fazer uma ressalva, que essa plataforma inova não só pela questão dos recursos educacionais. A plataforma foi desenvolvida de forma aberta, em formato aberto. Ela está sendo depositada num repositório para códigos abertos. Isso significa o quê? Que essa plataforma pode ser usada por qualquer universidade, por qualquer instituição. Então, a plataforma em si está disponível para que outras instituições possam utilizá-la. E isso é uma grande contribuição da Fiocruz a favor da educação aberta. Nós não estamos aqui só montando uma plataforma para nós mesmos. Estamos aqui montando uma plataforma para as nossas redes e para as instituições que quiserem utilizar. Isso implica que vocês vão entrar na plataforma mais tarde e não estarão lá todos os recursos da Fiocruz ainda. Por quê? Porque nós tivemos que fazer esse depósito primeiro para que disponibilizasse essa ferramenta para todos. E agora nós faremos algumas inclusões que só vão valer para a Fiocruz. Como, por exemplo, fazer o depósito depois de construir um recurso. Qualquer pessoa pode construir um recurso, vai poder. Mas o depósito na ferramenta, só quem pode fazer são docentes da Fiocruz, são profissionais da Fiocruz. Então, tudo isso implica num novo desenvolvimento. Ela foi desenvolvida na forma também de um aplicativo com funcionalidades que vão entrar mensalmente. Então, em cada mês vão entrar uma nova funcionalidade. Aí vocês vão poder desenvolver um curso em card, colocar um vídeo interativo. Tudo isso são ferramentas que vão entrando à medida que o educado vai sendo utilizado. Alguma coisa que eu preciso destacar também. Eu tinha uma cola aqui que eu já esqueci dela, então eu vou me lembrando. Mas me pediram para lembrar também que tem uma coisa muito importante. Nós estamos fazendo aqui também uma avaliação desses recursos. E por que isso precisa ser feito? Muito recurso que nós temos ainda não está em formato aberto. Então, a equipe está tendo um trabalho de transformar esse recurso em formatos abertos. Isso é importante, porque se a ideia da ferramenta é a gente divulgar, disponibilizar recursos abertos para que outros possam utilizar, ele tem que estar no formato aberto. Então, a gente está tendo esse trabalho de fazer essa avaliação. E nós estamos montando também um conselho, vai ser um conselho consultor, para que esses recursos possam depois ser avaliados. E o fluxo disso vai ser mais ou menos parecido com o que nós já temos hoje na Feucruz, com o Arca. Os recursos entram, serão avaliados pelos NACs, depositados no Educario, depositados no Arca, e daí para o mundo. Essa é a ideia. Eu acho que o que me pediram aqui também para lembrar é que tem algumas novidades, por exemplo, a questão da rastreabilidade do objeto. Isso significa, não vou falar, parece um esquisito, mas significa o seguinte. Nós vamos poder, os docentes poderão saber exatamente qual é o uso que está sendo feito do seu material. Por exemplo, ao depositar no repositório, quando alguém baixa aquele material ou disponibiliza o material em outra rede ou faz uso, o docente vai conseguir ter um relatório para dizer, olha só, esse material aqui, ele assistiu esse vídeo até os três minutos. Se muita gente começar a assistir um vídeo só até os três minutos, isso quer dizer alguma coisa para o docente. Então, nós vamos conseguir. É tipo um Big Brother da educação. Mas é menos isso. Mas é isso. Então, os docentes vão ter um pouco a ideia do que, como é que é feito o uso desse material e por quem é feito o uso desse material. Isso é muito importante para a gente avaliar, para a gente saber onde nós precisamos inovar mais e onde a gente precisamos produzir mais também. Sem essa avaliação, a gente não consegue fazer isso. Então, tirando isso, eu acho que eu já falei todo o que eu tinha que falar dos meus destaques, Eu só queria ressaltar, me perguntar um dia, por que é educare? Educare, só para lembrar, educare vem do latim. E é interessante que eu já sabia que o educare vem do latim, do educar, mas eu não sabia que ele educar, que vem da ideia do ensinar, ampliar conhecimento. Mas eu não sabia que se colava a palavra educese também. Educese, que, na verdade, é um contraponto que fala do guiar, do tirar a pessoa de dentro de si para fora. Ou seja, a educação nasce dessa conjunção de palavras, que, no fundo, quer dizer que ela tem o poder de transformar e tirar a pessoa do seu mundo e apresentar o mundo com outro olhar para fora. Então, acho que isso é um resgate. Foi muito feliz o nome do Educare, então, por isso. Porque a gente não pode esquecer que o ler, que o aprender, é um ato político. A educação tem que ser entendida como essa ampliação de fronteira. E, para a gente, é uma trincheira de resistência, de resistência mesmo. A gente vai resistir através da educação. E ampliar acesso à educação é o que essa casa faz. E a gente faz isso em boa companhia há muito tempo, com o Paulo Freire, que já foi citado, com a Nízia Teixeira, com a Nízia Floresta, com o Darcy Ribeiro. Quer dizer, não faltam companhias notáveis e dessa casa também. Acho que isso aqui significa valorizar o trabalho de todo professor, de todo docente, que precisa ser valorizado, precisa ser entendido como fundamental nesse processo de desenvolvimento desse país. Sem isso, a gente não é nada. Então, acho que essa casa faz isso muito bem. Ela faz saúde para todos, faz ciência para todos. E agora, a gente também, já há muito tempo, a gente só vai reforçar. Ela faz educação aberta também. É isso. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao doutor Rodrigo Murtinho. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a Ana, a Nízia e a Cristiane. Queria cumprimentar também a equipe do Educare. Queria cumprimentar a equipe da VP, que se empenhou tanto na criação desse novo instrumento fundamental para a área da informação. Queria cumprimentar também os intérpretes de Libras, que têm sido tão importantes para a democratização também, ao acesso à informação e ao conhecimento. que têm sido cada vez mais presentes na nossa fundação. E queria falar algumas palavras, principalmente, no momento em que a gente discute na Fiocruz uma política de ciência aberta, a gente está falando, fundamentalmente, de uma mudança de cultura. A gente não está falando só de uma abertura de dados, de um acesso a um artigo, a gente está falando de uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura não é feita de uma hora para a outra. Ela é feita passo a passo, ela é galgada a cada passo, e, fundamentalmente, entendendo o que é fundamental para a instituição avançar nessa direção. E eu vejo a ciência aberta como isso, como um somatório de iniciativas que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, principalmente, mas não só isso, porque as bibliotecas também já tiveram e têm ainda um papel fundamental também de acesso ao conhecimento, da promoção do acesso ao conhecimento. E o Educar vem se somar a outras iniciativas, como o Arca e tantas outras que a gente tem lançado aqui na Fiocruz. E num ponto que é fundamental, que é a produção dos recursos educacionais abertos, que é uma coisa um pouco mais complexa, como a Ana falou, não adianta ter um arquivo no modelo proprietário onde nem todas as pessoas podem ter acesso. Então, a gente é obrigado a se aprofundar um pouco mais nisso e entender que a produção do conhecimento e que a divulgação desse conhecimento também deve se preocupar com os formatos, com as plataformas, com a tecnologia. E eu acho que essa é uma contribuição também pedagógica que o Educar traz para a gente. Ou seja, é um ambiente mais favorável à criação desses objetos, desses recursos educacionais e que venha contribuir, portanto, se somar ao portal de periódicos, ao ARCA e tantos outros instrumentos que a gente tem tido de construção do que a gente chama de uma ciência aberta. Muitas outras virão pela frente e eu acho que também é importante marcar que, no momento também que a Feu Cruz começa a comemorar os seus 120 anos, eu acho que reforça a importância que essa instituição dá para a área da informação, para a área da comunicação, para a área da educação e, centralmente, o seu compromisso com o direito à informação, com o direito à saúde, com o direito à educação e com o direito à vida. e queria finalizar dizendo, me somando à Ana, porque nós aqui, a cada evento que a gente faz é impressionante, a gente tem que demarcar a nossa posição perante o que está acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente, nós estamos falando de direitos humanos, não podemos achar que temos que falar da educação, da informação, sem falar do que está acontecendo aqui do nosso lado, do outro lado, logo ali do lado, com pessoas que estão aqui dentro também, que são vítimas dessa política de segurança que hoje está sendo implementada no estado do Rio de Janeiro. Essa semana foi a Ágata, nas outras semanas, em outros eventos, nós tivemos que protestar contra o assassinato de mais um jovem, mais uma criança negra, favelada, que tem sido alvejada semana a semana por essa política violenta. Então, queria, para finalizar, dizer que essa instituição defende amplamente os direitos humanos e que, portanto, nós temos que defender a informação, a comunicação, a educação, mas, fundamentalmente, também o direito à vida. Então, parabéns, vida longa do CARE. Nesse momento, Cristiane Vieira Machado tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse evento. queria saudar também a Ana, a Rodrigo, a Nízia e todos os colegas que estão aqui presentes, a equipe do Campo Virtual que esteve envolvida nesse processo de concepção, de formulação do EDUCARE, os diretores do CD que estão aqui presentes, os professores, colegas das unidades, outros profissionais. Enfim, eu queria primeiro me somar o que a Ana e o Rodrigo já falaram em relação ao contexto que a gente está vivendo, um contexto difícil na área de educação, de ciência e tecnologia no país e, em sentido mais amplo, em relação aos direitos sociais e direitos humanos. E aqui no Rio, particularmente, a gente sente isso muito perto. Então, essa semana foi uma semana triste, porque é uma sociedade que, às vezes, perde suas crianças a caminho da escola ou passeando com as famílias nas comunidades. Então, isso é muito duro. A gente fala de educação nesse contexto de insegurança. Mas, assim, nesse contexto é diverso que a gente precisa de momentos também como esse, momentos coletivos em que a gente afirma os nossos valores e o nosso movimento de continuar trabalhando de forma séria, dedicada, com base no que nós acreditamos. E a Fiocruz trabalha, então, com essa série de compromissos em relação à educação pública gratuita, à ciência e tecnologia, ao compromisso por uma sociedade mais justa. E esse projeto se insere nessa grande perspectiva, alinhada com a missão institucional da Fiocruz. Nós já foi também falado por Ana e para o Rodrigo que a gente tem uma política de acesso aberto que é antiga e que foi institucionalizada em 2014, mas cujas raízes são até anteriores e, de lá para cá, vimos trabalhando em avançar nessa perspectiva da ciência aberta também. Nem temos uma tradição com produção de cursos abertos bastante antiga, com educação à distância. A Fiocruz foi pioneira em educação à distância e trabalhou sempre com esses cursos de uma perspectiva mais aberta possível e pública. e, hoje em dia, a gente tem uma disseminação das atividades educacionais na Fiocruz muito grande. As atividades de educação são muito transversais. Todas as unidades da Fiocruz têm atividades educacionais de algum tipo, em diferentes níveis de ensino, de modalidade. Além das escolas que surgiram como escolas, como a Ensp, o Poli, a gente tem as unidades regionais na Unidade de Produção de Medicamentos, ela produz medicamentos e forma a gente cada vez mais. Produz-se vacina, a unidade que produz o ICTB forma a gente, forma de uma transversalidade muito grande. Então, é muito bom quando a gente consegue avançar e inovar na divulgação do que nós produzimos em termos de curso e nessa perspectiva mais ampliada dos recursos educacionais abertos que vão além dos cursos, que incluem cursos, mas são outros também. E a gente, inclusive, andou fazendo, fez nos anos anteriores, editais, teve o edital de recursos educacionais abertos que os produtos vão ser apresentados hoje, vários resultados desse edital que gerou uma série de produções, ferramentas extremamente inovadoras, importantes em termos de educação na área da saúde. Vai ser muito legal quem puder acompanhar à tarde o lançamento de alguns deles. Também, o nosso edital de divulgação científica, ele tem sido um incentivo às unidades da Fiocruz, aos professores, enfim, aos alunos a construírem produtos de divulgação científica para alcançar grupos mais amplos da sociedade e alguns deles são recursos educacionais, também se configuram como recursos educacionais. Então, a gente tem tido uma série de incentivos a isso. e o Educare vem permitir que a gente amplie a divulgação desses recursos, que a gente ofereça também uma ferramenta para os professores construírem seus próprios recursos, professores e alunos construírem os recursos educacionais, alunos em formação para que sejam docentes, já terem, desde sua formação, contato com uma ferramenta potente dessa. e vai oferecer isso não só para os nossos professores aqui da Fiocruz, mas para os professores da rede, de universidades, da rede básica, que vão poder usar essa ferramenta para construir recursos. Além de ter lá o conjunto de recursos educacionais da Fiocruz, também, de uma forma amigável para a utilização, reutilização, transformação. Então, é uma ferramenta extremamente inovadora, extremamente potente para avançar em novas tecnologias, novas abordagens no sentido das metodologias ativas também em sala de aula e fora da sala de aula. Enfim, queria parabenizar muito toda a equipe que está envolvida nisso. A equipe do campus é uma equipe de domedicação extraordinária. Então, em nome da Ana, da Paulinha, da Rosane, mas estender a todos que estão aqui. É uma equipe super dinâmica, criativa. E isso não teria sido possível sem a parceria com o ICICT, sem a parceria com a OPAS, porque, como a Ana já bem falou, a gente só avança trabalhando junto. Então, em que pese, as dificuldades que a gente está vivendo, esses momentos dão um gás, dão uma energia, dão um ânimo para a gente seguir em frente. É muito bom estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Obrigada, gente. E vamos adiante. Nesse momento, com a palavra, professora Anísia Trindade Lima. Bom dia a todos e todos. Quero cumprimentar aqui, de uma forma bastante calorosa, nessa tenda tão gelada, a Ana Funiel, parabenizando a toda a equipe do Campus Virtual e que se dedicou a essa plataforma tão inovadora como Educare, a Cristiane Machado, responsável como vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, pela coordenação geral desse trabalho, ao Rodrigo Murtinho, diretor do ICICT, manifestando, assim, a minha alegria por esse trabalho conjunto. É muito importante somarmos competências e esforços. O ICICT é um instituto dedicado à informação e à comunicação em ciência e tecnologia e saúde. E nós também sabemos que temos na presidência esse papel importante de aumentar a escala das iniciativas, de coordenar, de integrar o conjunto das nossas unidades. Então, fico muito feliz também pelo arranjo institucional, que é muito importante, e do qual participarão todos os nossos institutos que se dedicam à ciência, à tecnologia, à inovação, à atenção à saúde, mas também à educação. É uma atividade presente em todos os nossos institutos. Por isso, essa sessão de lançamento do Educare, e depois continua com os produtos, já resultados importantes editais coordenados pela Vice-Educação, Informação e Comunicação, essa sessão é a primeira sessão do nosso Conselho Deliberativo. Eu queria também registrar aqui a presença dos diretores de todos os nossos institutos e aproveitar para cumprimentar tanto o público que está aqui conosco, um público bastante numeroso e bastante interessado em um trabalho do qual participaram, em grande parte, aqui há muitos coordenadores de programa, vice-diretores de educação. Isso é muito bom. E também cumprimentar a todos os que nos assistem à distância. Temos que lembrar que, ao lado desse importante elemento que é a linguagem de livros, que o Rodrigo fez referência, também aberturas nos nossos espaços e o alcance maior da comunicação se dá em uma instituição como a nossa quando fazemos isso com essa ação à distância. É o momento de confraternizarmos por um trabalho de excelente qualidade que foi realizado depois de três anos, como a Ana bem lembrou, da criação do campus virtual, mas que também é um trabalho em desenvolvimento, o que fica favorecido pelas plataformas abertas, em que os recursos tecnológicos se somam dentro dessa política de acesso aberto, também é uma maior possibilidade de aprofundamento, de aprimoramento, o que é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, cada um que falou, e eu acredito que Ana, Rodrigo e Cristiane já falaram fundamental sobre essa plataforma tão importante, eu acrescentaria pouquíssimas coisas, ao mesmo tempo, estamos falando de um momento em que a educação está sendo atingida, não só no Rio de Janeiro, mas em algo muito sensível, no caso da nossa cidade em particular, mas também de todo o Estado, por uma ação em que grande parte das crianças ficam muitos dias sem aula em função da política de segurança que vem imperando na nossa cidade, ainda que a gente tenha elementos comuns em todo o país, isso tem sido cada vez mais gritante na realidade do Rio de Janeiro. As estatísticas têm apontado, e, quem quiser olhar para elas, eu recomendo o Observatório de Segurança Pública, que tem dados que são gritantes, como eu falei, como, por exemplo, o fato de nós termos, neste ano de 2019, mais de 30% dos homicídios decorrentes de ações policiais e cometidos pela polícia. Esse é um dado bastante sério e, em algumas áreas da cidade, esse percentual chega a mais de 40%. Mas, quando olhamos as estatísticas, muitas vezes não nos sensibilizamos tanto, os percentuais, os números parecem frios. Quando vemos os rostos das crianças, como a Agatha, ou quando vemos, como eu vejo com frequência, e todos nós vemos com frequência, crianças correndo ali pela Leopoldo Bulhões, e, ao longe, os tiros, eu acho que sentimos, mais do que nunca, essa questão da importância do direito à cidade, à educação, a uma vida digna, e, sobretudo, o direito à vida. Não por acaso, as comunidades daqui, de Maré e de Manguinhos, vêm colocando com frequência a questão do direito à segurança, como o direito de todos os moradores. Então, nesse contexto, depois eu quero falar brevemente sobre algumas ações da Fiocruz nesse sentido, mas eu queria, num ato de respeito e de comunhão de todos nós, que nós, nesse momento, fizéssemos um minuto de silêncio por Agatha, por tantas crianças e tantos jovens que são vítimas dessa política, inclusive os policiais. Obrigada. 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 Que mais crianças possam ter o direito à educação, à vida, à esperança e ao sonho. Acho que esse é o desejo, posso dizer, de todos nós da comunidade da Fiocruz e todos que se encontram não só nessa sala, nesse ambiente da tenda. E esse é um dos valores maiores colocados nas teses e diretrizes do nosso oitavo congresso interno. E, em relação à educação, que é o tema que nos une hoje aqui, nesse lançamento do Educar, e a Ana colocou muito bem a questão, baseando-se em Água Lusa, dos livros-ponte. Eu acho que também são projetos-ponte e também a tecnologia educacional servindo como ponte para projetos tão inspiradores e tão ricos. Então, eu queria também mencionar a importância do Educare, tanto para tudo que já foi dito aqui, e com uma inovação muito importante, que é o professor poder acompanhar acompanhar o uso dos recursos produzidos a partir do seu trabalho, além da avaliação por parte do educador, essa plataforma também vai na direção do que temos trabalhado no nosso conselho deliberativo, também na área de coordenação de tecnologia de informação, toda a área de desenvolvimento institucional, que é buscar ter avaliação de impacto do nosso trabalho. Não apenas os números de egressos, por exemplo, de que formamos, mas também podermos acompanhar como esses cursos se dão, qual é a receptividade, qual é o aproveitamento de tantos trabalhos, no caso, realizados na área de educação. Então, acho que esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar muito, Ana, em relação ao que você também colocou sobre o quanto esse instrumento é valioso para os docentes. Não se trata só de produzir, mas de poder acompanhar, avaliar, rastrear. É um Big Brother do bem. Eu não gosto muito de Big Brother, não, mas esse é um Big Brother do bem, aberto à sociedade, a serviço totalmente da visão de uma ciência e de uma educação abertas. A essa iniciativa também se somam outras iniciativas muito importantes, pensando, por exemplo, a internacionalização da educação, que é a plataforma Global Health Initiative, produzida em uma colaboração também com a Universidade de Oxford, a partir do nosso trabalho em rede voltado para a questão da emergência sanitária de Zika. São várias iniciativas que se somam nessa visão tão bem colocada aqui por todos, que é de ter uma ciência e uma educação aberta como bases fundamentais para uma sociedade democrática em que o direito ao conhecimento seja não só garantido, mas aprimorado em um trabalho coletivo, de equipe, que não será só nosso, mas de redes, de instituições parceiras. É um trabalho, portanto, que vai unir, tenho certeza, todos os nossos institutos, da Fiocruz, e essa rede de colaboração em prol de uma educação e de uma ciência de melhor qualidade e que possam chegar a todos, ser acompanhada, ser avaliada dentro da visão de uma educação democrática que essa casa sempre defendeu. Então, nos seus 120 anos, a serem completados no próximo ano, é uma grande honra, uma grande alegria para a Fiocruz estar inaugurando essa plataforma. Aproveito para convidar a todos para estarem no dia 26, próximo, na quinta-feira, pela manhã, não me lembro se no auditório do Museu da Vida, salvo engano, mas já foi bem divulgado, para que tenham todos acesso ao que está previsto na agenda dos nossos 120 anos da Fiocruz. e, no dia 15 de outubro, quando teremos uma importante atividade relacionada ao Dia da Educação, à Semana da Educação, com a divulgação ampla do prêmio Oswaldo Cruz de Teses e também uma homenagem a todos os estudantes e orientadores que receberam o prêmio CAPES de Tese. Além disso, aproveito para compartilhar com vocês a alegria de saber que o nosso pesquisador, jovem pesquisador, Paulo Carvalho, do Instituto Carlos Chagas, do Paraná, recebeu o prêmio especial de talento da rede de pesquisas do Instituto Pasteur. Então, acho que isso também, aproveito, mando à distância, um abraço para todo o grupo do Paraná. E é uma semana em que nós estamos reforçando muitos prêmios recebidos. O doutor Honoris Causa, para o nosso colega, pesquisador, coordenador das Ações de Integração Nacional da Fiocruz, Wilson Savino. E, mais do que tudo, acho que esses prêmios indicam o reconhecimento da Fiocruz e o reconhecimento que passa por essa forte associação entre ações de pesquisa, de tecnologia, de atenção, de produção e educação. É essa sinergia da Fiocruz, essa integração, essa unidade na diversidade, olhando a Tânia, que acabou de chegar, que sempre usou essa frase nas nossas discussões na vice de educação, que dão a força da Fiocruz e nos animam, mesmo em tempos difíceis, a seguir juntos. Então, parabéns, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos e vamos ao trabalho.